No Tem Games de volta! E galera, antes do vídeo começar, eu quero lembrar pra vocês que está rolando um sorteio da camisa oficial da seleção brasileira lá no meu Instagram e vai estar aqui na descrição o link. Então clica lá, me segue e vê a foto pra vocês saberem como participar e tudo mais. Beleza? Então, depois da vinheta, a gente vê aí com o mercado da bola. Então vamos começar com as notícias de hoje, manos. Olha só, velho. Começando com o Gabriel Jesus. Por mais que muitos jornais e alguns lugares aí divulgaram que o Gabriel Jesus poderia estar voltando pro Brasil, pode ser mentira isso porque saiu uma nova notícia agora falando que ele pode estar acertando com o Atlético de Madrid. Após marcar um gol e dar duas assistências na final da FA Cup, Gabriel Jesus pode estar de saída do Manchester City, porém, os jornais ingleses The Sun e Daily Mail afirmam que o atacante da seleção brasileira será oferecido pelo clube inglês em negociação com o Atlético de Madrid pelo volante Rodri. Gabriel Jesus foi pretendido pelo Atlético de Madrid ainda quando jogava no Palmeiras e deve ser o novo reforço do time de Simeone pra próxima temporada. Sem Griezmann, o time espanhol deve pedir o atacante brasileiro como moeda de troca. O Manchester City pretende tirar o volante Rodri da equipe do Atlético no valor de 65 milhões de euros, brigando com Barcelona e Bayern de Munique. O atual campeão da Premier League deve incluir o Jesus na negociação. Continuando sobre a novela de Griezmann, o PSG tá fora da briga por Griezmann. O clube tem outras prioridades, diz um site, né? Antoine Griezmann, que na última terça-feira anunciou oficialmente a sua saída do Atlético de Madrid, não vai defender o PSG. O francês chegou a ser especulado nas últimas horas pela imprensa espanhola com o possível reforço parisense. Contudo, de acordo com o site RMC Sport, Griezmann quer permanecer na Espanha e defender o Barcelona. A prioridade do PSG é reforçar a defesa e o meio campo, já que o ataque já conta com grandes nomes como Neymar, Mbappé e Cavani. Ele já está em Barcelona, disse uma fonte do PSG consultada pelo site. A multa recisória do espanhol é avaliada em 120 milhões de euros, 534,56 milhões de reais. Em entrevista ao Fox Sports da Espanha, o presidente do Atlético de Madrid reagiu com surpresa ao anúncio da saída do atacante. Foi uma surpresa e uma desilusão. O Antoine Griezmann tinha tudo para ter um grande futuro no Atlético de Madrid, com títulos e campeonatos, mas cada um é livre de fazer o que quer. E respeitamos a decisão dele. Uns jogadores vão, outros vêm e o clube continua. Mas então é isso, gurizada. Griezmann pode ser que esteja realmente fechado com o Barcelona, porém não tivemos aí o anúncio oficial ainda. Agora falando um pouco aqui do Campeonato Brasileiro, do nosso futebolzão da massa, o Santos quer Marinho para negociar o Davi Brás com o Grêmio. Em busca de um substituto para o lugar de Rodrigo, que em junho vai se transferir para o Real Madrid, o Santos mira a contratação de Marinho do Grêmio. A informação é do All Sports e da Gazeta Esportiva. De acordo com os dois portais, o Peixe pediu o atacante Marinho por empréstimo para liberar o zagueiro Davi Brás ao tricolor gaúcho. O defensor, que hoje está no Sivaspor da Turquia, tem contrato com o Santos até fevereiro de 2020, e interessa ao time gremista. O vínculo de Brás com o clube turco termina em maio, e as conversas entre as equipes continuam, mas ainda sem uma definição. Marinho chegou ao Grêmio no ano passado, sob enorme expectativa, mas não conseguiu corresponder dentro de campo. Em 2019, ele participou de 11 partidas e marcou 4 gols. Em busca de zagueiros, Brás é um nome que agrada ao tricolor gaúcho, e ele viria o time de Porto Alegre para ser reserva da dupla titular, formada por Jeromel e Kahneman. E a Ponte Preta anuncia o atacante Roger. O bom filho, a casa retorna. Mais uma vez, Roger está vestindo a camiseta da Ponte Preta. A Ponte Preta anunciou na tarde da sexta-feira, do dia 17, o seu mais novo reforço para a disputa da Série B do Brasileirão. E é um velho conhecido da torcida, o atacante Roger, de 34 anos, que rescindiu o contrato com o Ceará, e deve fechar com a macaca até o fim da atual temporada. Venho para defender uma camisa que amo, e para ajudar meu time do coração a voltar para a Série A. Todos sabem o quanto amo a Ponte, e é este sentimento que me faz voltar. Quero dar alegria ao torcedor mais uma vez, ajudar meus colegas de equipe a levar o time para a elite do futebol nacional, e quem sabe levantar a taça de campeão brasileiro da Série B. Declarou o atacante ao site oficial do Clube Campineiro. Mas então, gurizada, hoje foi essas as notícias do mercado da bola. Se vocês sabem ou querem agregar mais alguma informação, deixem aqui nos comentários, que eu adoro bater um papo com vocês. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, que está rolando o sorteio da camisa oficial da seleção brasileira. Beleza? O link vai estar aqui na descrição. Deixa o like e se inscreve no canal, quem nem conhecia ainda. Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho